Esses poemas todos eles me tocaram, né? Na verdade, a Elizabeth Crowley. Ainda que fossem poemas, também tem mais. Você traduzir poemas de mulher, né? Pois é, mas... Então, como é que consegue entrar nessa? Não é, não sei. Como é, não sei. Como o Chico Buarque faz, né? Letras sobre mulheres, né? Como é que faz? Faz porque... Mas na tradução de música acontece muita mudança, muito no sentido da outra. O Vinicius de Moraes, mais recente, tem muita música dele traduzida para o inglês que muda muito, né? O poema muda também. É a mesma grura, né? Que ele traduziu. Porque tem que caber na música. Nos acentos da música, né? O ritmo é muito importante. Também. Bem, parabéns. Tem uma pergunta. Tem uma interrogação bem ali no meio. Faz parte do ritmo? O que se não designa? Se afinal, ele começa com os S1 no sul. Sim. No meio da segunda, não. A pontuação. Uma pontuação mais... Ali eu tive uma liberdade. Estrada. Ali... Se conta assim. O que se não designa? Se afinal... Você vai até a sílaba tônica. Eu tive que fazer desígnio como se tivesse três sílabas, e não quatro. Porque senão não caberia. Uma forçada parada. É. A opção que eu tive outra vez, são as agruras do tradutor, né? A opção era botar destino. Destino cabia certinho. O que se não destino, se afinal. Mas design não é bem destino. Design é outra coisa. Então, para não trair a ideia do design, a ideia do desígnio, né? Eu traí um bocadinho, o ritmo. Botei a interrogação no meio. Isso não importa. Você lendo, você... É só a entonação da interrogação. Botei a interrogação no meio. Ele tinha duas interrogações dele no final do verso. Mas eu precisava botar o afinal para poder remar com o banal. Isso não tinha jeito. Afinal, não tem no original também. Eu tinha que botar ali para... Tinha que botar uma rima em álbum, né? Porque o banal ali cabia perfeitamente, né? Não podia usar pequeno. Não é a mesma coisa. Nothing so small, né? Não é uma coisa pequena. É uma coisa com pouca importância. Então, eu usei a palavra banal. Eu precisava de uma rima em álbum. E isso é o que atrapalha, né? Isso complica. Complica a questão. Quando você compõe o seu próprio banal, você faz como quiser. Você vai estar vencendo. Você colocou o S em minúsculo? Coloca o S em minúsculo do se afinal. É, porque é o seguimento da frase. Ok. A verdade é que a coisa... Porque senão... Aquilo segue, né? O que se não designa? Se afinal... Podia ter uma vírgula ali depois do designo. Podia. Caberia perfeitamente, né? Não? Já. Eu ia fazer a entoração com a senhora também. Mas eu quis um pouco acentuar a interrogação, né? A pergunta. Ele está se perguntando ali, né? O poeta pergunta a si mesmo. Por que será que essas coisas se juntaram ali naquele momento? Essas coisas estão pequenas, estão sem importância. Ok? E o seu interesse de fazer traduções assim se deve a quê? Sempre teve essa vontade ou de repente... Eu gosto de língua, né? Eu gosto de idiomas. Eu conheço alguma coisa desses três idiomas, né? Desse italiano, de inglês e do nosso próprio. E um pouco de francês também. Então, eu procuro fazer. Mas é talvez, como dizia uma vez, um poeta jovem foi perguntar, o grande poeta, consagrado, como é que se fazia um soneto. Mestre, como eu posso fazer um soneto? O poeta disse, meu filho, você pega uma frase bem metrificada, bem bonita, e com ela você abre o soneto. E depois você faz uma outra, mais bonita ainda, também perfeitamente metrificada, e com ela você encerra o soneto. E o jovem disse, muito obrigado, mestre. Mas no meio, o que é que eu faço? E o jovem disse, no meio, meu filho, você foi um talento. Então, talvez por não ter tanto, eu uso a dos outros. Eu tenho duas perguntas, embaixador. Diga. Tenho duas perguntas. Sim. Se me permite. Claro. Uma é, qual que veio o primeiro, o tradutor ou o poeta? Se o senhor começou traduzindo, veio se tornar poeta, ou se o senhor começou com poeta e veio você começar a traduzir? Essa é uma pergunta. Você quer responder a sequência? Não, eu tenho que fazer duas de uma vez, porque é isso. E a segunda, nos seus comentários, o senhor comentou que rubela era uma palavra fácil de fazer, rima por causa da terminação ela. Então, para um tradutor e um poeta, existem sílabas difíceis, consideradas difíceis de ser rimadas? Algumas mais fáceis, outras mais difíceis? Você não tem, quer dizer, você não encontra rimas, não há rimas, como é que você vai rimar? São poucas rimas e são rimas. Essa, ali quando eu mostrei a Elizabeth Browning, né, que ela tem aquelas rimas em isto, né, em português você tem isto, né, muitas palavras, centenas de palavras, dezenas de palavras que acabam em isto, ou isto, né, mas nenhuma delas é muito poética, elas indicam sempre profissões, né, ocupações, não havia como usar palavras. Então, eu achei que, embora a palavra, rubela, eu não concluí com rubela, quando eu penso, é rubela, né, embora a palavra desce muita rima, né, porque em ela você encontra várias rimas, Chico Quarque usou muitas vezes, até um dia foi criticado, ele dizia, não sai da janela, né, dá muitas coisas com a janela, né, Januária na janela, Carolina na janela, várias vezes, um dia criticaram ele, porque ele não sai da janela. O Alberto Chico, sendo o gênio que é, tem sempre alguém, tem sempre um crítico, né, tem sempre um... Mas é isso, eu achei que... E eu gostei mais da palavra erva de pura, que também dá rima, tem muita rima em ura, rimas que serviam aí, com ternura, brancura, né, que eu precisava, mas o poema precisava de coisas brancas, o poema fala de coisas brancas, então eu precisava de palavras que acabassem em ura, e erva de pura servia para isso. E achei bonita a ideia de erva de pura, né, para traduzir real, achei que ficava muito bem. Quanto a saber o que surgiu primeiro, eu acho que eu comecei a fazer versinhos quando era criança, e só aprendi línguas muito depois, então, eu acho que primeiro eu gostei de fazer isso. Até hoje eu brinco com isso, até hoje eu e o irmão Magéria não me cabem muito mais. As lembranças de que é assim, a gente fazia quando era criança. Pois não. Eu não quero tirar a beleza da apresentação de tudo, mas talvez o que eu queria fazer, eu responderia muito das perguntas que tem tido feita. Quando eu era um menino de 14 anos estudando no ginásio, então eu fui exposto a traduzir que o professor de francês e inglês apresentavam em classe Leclerc de Lina, de Victor Hugo, de Leibussu de Notre-Dame. Acontece que Leclerc de Lina é um luar, é tão bonito, e o sentimento meu em traduzir o pé da letra, eu fiz o que só faz, pensei o que ele queria dizer no parágrafo, e eu traduzi do jeito que eu achei que ele pensava. Eu falei assim, olha, ele ia em frente da classe, ele falou assim, você não vai mais atender em minha classe de francês. Eu fiquei assustado, não sei o que, não sei o que, você já passou por lá, está alto. Então, o que acontece é isso, o senhor pega o sentimento, e o senhor traduz o que o senhor acha. Então, responde a muitas das perguntas que fazem. Eu traduzo o que acho, o que vai fazer. Eu traduzo dentro de uma forma, que é uma forma muito rígida. Então, eu tenho que caber naquela forma. Essa forma é a mais rígida que existe, essa forma de soneto é a coisa mais rígida que existe. Você tem que ter 14 versos, com 10 sílabas cada um, 10 sílabas certinhas cada um, e você tem que ter 4 rimas, 2 quartetos, e 2 nos 2 terceiros. Ali ele usou 3, vai ser outra coisa. Mas o soneto clássico é assim. E se não tiver 10 sílabas, se não tiver aquele esquema de rimas, não é um soneto clássico. Outros fizeram coisa diferente. Vinícius fez coisa diferente. Várias coisas diferentes. Aquele famoso soneto dele. De tudo ao meu amor, serei atento antes. Com tal força e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, e em seu louvor ele espalhar meu canto. E rir meu riso, e soluçar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Entendi, anto e anto. E amanhã, quando acaso me procure, talvez a morte, a angústia de quem vive, talvez a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chame, mas que seja infinito. Nos terceiros, ele usou 3 rimas. Não usou 2, como é o soneto clássico. Então as pessoas fazem. Outro dele, que também muito conheceu,